Música Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação da Alecrim, que é uma loja de decoração e produtos para você deixar a sua casa mais bonita e mais interessante em Foz do Iguaçu. Nós fizemos a inauguração e a gente mostra um pouquinho do que foi essa matéria da Alecrim em Foz do Iguaçu. Depois nós temos prêmio em iluminação também participando do programa para mostrar as novidades em termos de iluminação. Você já sabe que um projeto luminotécnico faz toda a diferença em qualquer ambiente. Cláudia Flores também participando do programa, mostrando e falando sobre as últimas novidades da loja. Santa Lola participa do programa com a Mari para falar das novidades que estão chegando na loja. Todas as peças bonitas, diferentes e sofisticadas que você só encontra na Santa Lola. Maria Chica Acessórios também com uma matéria sobre crucifixo, que é a grande tendência da próxima estação. Começou no finalzinho do ano passado, agora vai no inverno e aí depois vem os santos. E, coincidência ou não, com a renúncia do Papa e com o novo Papa, a igreja está na moda mais do que nunca falando sobre isso. E essa tendência vem já do ano passado. Tem vários editoriais de moda, como por exemplo da revista L de Janeiro, que eu tenho aqui nas mãos. Olha só, essa é uma peça da revista L de Janeiro. E aí tem uma matéria bem grande sobre crucifixo. Aí a Vogue também, no mês de fevereiro, vem com uma matéria gigante sobre essa linha de crucifixo, essas peças diferentes. Agora, independente disso, nós temos um editorial maravilhoso aí mostrando as últimas novidades da Grit Flávia Caldeira. E quem revende com exclusividade aqui em Cascavel é Maria Chica Acessórios. Eu estou usando uma peça aqui que, na verdade, é da Flávia Caldeira, o crucifixo. E a corrente é de Camila Klein. Eu fiz uma adaptação já para poder usar essa peça. Então, vale a pena você ficar atento e conferir esse editorial especial aí de Maria Chica Acessórios na linha de crucifixo. O que encerra o nosso programa é o destino que a Via Vai realizou dentro da loja esta semana. Muitas novidades. O preto e branco, que é uma tendência internacional, não tem como fugir. A gente apresentou algumas produções. Aí depois vem o vinho, o cinza, um pouco de oncinha. As últimas novidades de BH você confere no final do programa. Com o de cílio da Via Vai Maria Chica Santa Lola e cabelo e make-up de Rosa Her. Mas isso para finalizar o programa. A gente começa com a Alecrim.